Ulisses Costa Válido Copa do Mundo Sub-17 Já já aqui na Band Brasil e Japão Jogaço de bola pra você Uruguai e quem jogando agora? Uzbequistão Ah tá bom, o Filipão e o Rivaldo trabalharam lá Como é que chama o time? Ubequistão Ubequistão O Paulo Bete passou a primeira rodilhão dele lá Não é Ubequistão não, é Usbequistão E o senhor jogou no Vietnã? Não, só dei um chutezinho lá e fiz um gol de falta É, meus amigos, quero mostrar pra vocês As minhas cápsulas gelatinosas vermelhas e moles Segundo Luiz Carlos dos Santos, lá de Nova Odessa Para todo mundo Todo mundo uma hora começa a perceber Que anda mais irritado, estressado Faiando, desconcentrado, sem paciência Chega lá pelo final da tarde Bate aquele cansaço Dizem, meu amigo, minha amiga Você tá ficando esgotado A senhora tá ficando esgotada Olha aqui, a mãe do neto, a veinha que vai correr aí Ela tava um bagaço Mas com o Gerovital já tá dando pra arriscar um zóio na veia Quer ver? Tá irritado? Entre pra turma e viva seu dia com o Gerovital Onde você? Tá ruim de memória? Viva bem melhor seu dia, Gerovital Tá estressado? Diga a Deus ao cansaço e a água Diga com o Gerovital Onde você? Tá esgotado? Viva seu dia Entre pra turma, Gerovital Vá, meu filho Gerovital, revitalizante físico e mental Tá vendo? Com a sainhada, velho Ximbica Ferreira Neto É... Tá espuleta depois do Gerovital Gerovital possui em sua formulação ginseng É... Panak ginseng da Coreia do Sul Gerovital auxilia você a repor as principais energias E os minerais que o nosso organismo precisa Para enfrentar o dia a dia, Marcelão Agora você já sabe Entre para a turma do Gerovital você também Gerovital, Gerovital Revitalizante físico e mental Viva o seu dia Gerovital é EMS Fantástico Laboratório EMS Agora um resumo do Campeonato Brasileiro Vamos ver